Música Música Quem manda? É nóis, pouco Mesmo, meti, 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 ati, acertou Elite, é o Tau dê Mesmo, meti, meti, acertou Elite, é o Tau dê Mesmo, meti, ati, acertou Elite, é o Tau dê Seis empates de elite Vai, 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 levanta a mão Elite, é o Tau dê Dez empate de elite Vai né, vai né, vai né, vai né, vai né, vai na mão Elite é o calgueiro Elite é o calgueiro Elite é o calgueiro Elite é o calgueiro O patão Saco de amor Bela saco Sinta, 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 se arrota aí Panopinha, panopinha Panopinha, panopinha 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 Panopla Panopla PANOPIA 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 É que é que a gente não Elite, é o caldeiro Elite, é o caldeiro Elite, é o caldeiro Elite, é o caldeiro Elite, é o caldeiro